Não é fineza nenhuma Arroz sem botão cheirar Venisei, venisei, venisei depois de sigo O mesmo cheiro deitar Tanto lá no meu quintal Uma rosa estrada E da rosa estrada E seguida a rosa grande E da outra sermada E da rosa amarela E são rosas de primeira Como não tem outra igual Por aí lá no quintal Daquela linda zoeira O rosa de uma cosita E o grau de toda a mar Uma rosa enxuvalhada Uma rosa enxuvalhada Já não conhece a edição Venho lá no meu quintal E da rosa enxutada E da rosa estrada Estrada E da rosa enxuvalhada E da outra sermada E da rosa enxuvalhada E da rosa amarela E da rosa amarela E são rosas de primeira E da rosa enxuvalhada E da rosa emxuvalhada Música Música Como não vi o trigo ao botanho lá no meu lado E aquela linda desenho Música